Puxa ainda não é Ninguém é de frente, né? É, peraí Mas não puxa ainda não Tem que ser contra todos É, ser todos contra todos, filho É, mete a bala, filho Tem Peraí Quer que eu pegue um mapa grande ou pequeno mais ou menos? O Crash, o Crossfire Coloca contra todos Tá bem de frente Muito grande não Pega o 3 Tá Todos contra todos? Mata a equipe localizada Todos contra todos Tchau 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.